Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tudo em paz, pessoal. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla. E peço desculpas pra vocês porque eu não trouxe no dia os itens da semana, porque estávamos numa correria um pouquinho fora do comum aqui. Espero que vocês entendam. Mas sim, eu não esqueci de trazer os conteúdos pra vocês, tá? Já peço pra vocês, por gentileza, se... meu, dá uma força pro Lil. Deixa o seu like agora no início do vídeo, que ele é muito importante, tá? É muito bom quando termina um vídeo, você gosta, vai lá e deixa o like. Mas quando você faz isso no início, o YouTube entende que é um bom conteúdo. Então se você gosta do canal e se você acha mesmo, né, que nós fazemos uma boa entrega de conteúdo aqui no canal, já deixa o seu like agora, por gentileza. Se ainda não for inscrito do canal, estamos chegando aí aos 100 mil inscritos, galera. Poxa vida, já pensou se até o final do ano, né, a gente conseguir essa marca inacreditável, meu? A plaquinha, 100 mil maninhos e maninhas aqui acompanhando os conteúdos com a gente. Velho, eu não vou acreditar. Parece um meio difícil, né, um milagre talvez, mas ele pode acontecer e depende também da sua ajuda, tá, pessoal? Então você que tá aqui já olhando o canal há um bom tempo, não se inscreve, dá um voto de confiança pro Lil, vai lá. Já deixa aqui a sua inscrição, né, e não se esqueça também de ativar o sininho, porque daí você não perde nada do que a gente posta aqui, tá bom? Vamos combinar assim? Brigadão, tá, pessoal? Então vamos lá na loja do Reda, vamos ver o que ele tem pra nós nessa semana. O que você tem para hoje? Ó, então vamos lá. No item diário, né, no item diário nós temos aqui a tatuagem das costas do conjunto En-Eyarhar, né, que é aquele conjunto dos guerreiros caídos, os guerreiros de Odin e tal. Se você, né, tá com o set, não tá com a tatuagem ainda e você quer, mano, de boa, vem aqui, você consegue, se eu não me engano, embora eu já tenha ele, por isso que ele não aparece pra mim, eu acredito que seja 35 opalas, tá? Você vem e troca. Agora, já na seleção semanal, nós temos aí desde terça esses itens aqui, pessoal. A começar pela árvore do metamorfo, é uma árvore bem legal, que é aquela árvore do lobisomem, velho, se eu não estiver enganado, uma das árvores mais bacanas pro assentamento. Depois nós temos o cavalo de guerra, eu não me lembro exatamente de qual conjunto ele pertence, mas a gente já vai dar uma olhada lá, por 150 opalas você pega ele, a árvore é por 35 também, tá? Depois nós temos a estátua de cavaleiro de Carlos Magno, do traje, né, recente do Carlos Magno. Se eu não me engano, isso aqui também é a carranca, né, o mesmo modelinho, é bonito pra caramba, mas se você não curte, né, assentamento, sai fora. Mais uma tatuagem, Cavaleiro Izo, saca? Aquele traje que tem lá, aquelas asas, né, tal, enfim. É a costa, né, a tatuagem pras costas, toda amarela, tal, por 35 também. Aqui nós temos o destino de Nidhogg, que é outra árvore bem bacana também, né, que tem aquela serpente dourada em volta, eu acho que eu tenho as duas, eu vou mostrar já pra vocês. E por fim, nós temos a Leidars Tjarnan, eu acho que é esse o nome, que é aquela skin pra Sunning, que é um corvo alado, eu acho que é isso, né, mano, num corvo alado, eu também mostro pra vocês, tá? Bom, o que eu acho dos itens dessa semana? De novo, uma droga, tá? Poxa vida, cara, não veio nenhuma peça de armadura em Ubisoft. Eu achei que quando os caras aumentaram, né, o slot pra mais item, pô, coloca um item de assentamento, um item de Dracar, uma arma, coloca uma peça de armadura, mano, faz isso, brother, tá ligado? Agora os caras colocaram, olha só, pessoal, nós temos... Beleza, ó, isso eu achei legal, tipo, uma skin pra cavalo e uma skin pra Sunning, da hora. Toda semana poderia ter um de cavalo, um da Sunning, mas o restante, mano, é separado, é variado. Nós temos aqui três itens de assentamento, brother. Três itens. Pô, é da hora demais essas árvores, mas poderia vir uma uma semana e outra outra semana, sacou? Nós temos três itens de assentamento, nenhuma arma, nenhum traje, velho. Eu não sei, mano, eu não sei se é manual, eu não sei se é algoritmo do jogo que escolhem esses itens. Cara, mas tá um lixo, brother. Quando o jogo saiu, nossa, era maravilhoso. Aí parece que os caras largaram mão. Pô, os itens da semana lá do Far Cry 6, que é lançamento da Ubisoft, tá a coisa mais linda do mundo. Agora isso aqui, velho, tá abandonado, cara. E não é de agora, já faz alguns meses já. Quem acompanha, né, eu faço toda semana esse quadro. Quem acompanha tá ligado no que eu tô falando, mano. Tá bravo, mano, tá bravo, tá bravo, tá bravo, tá foda. Ó, a árvore, galera, deixa eu mostrar pra vocês, né. Falei que ia mostrar, vou mostrar. Ó, a árvore do metamorfo é essa daqui, ó. Tipo, mano, ela é linda, tá ligado. Irado, né. Brabo pra caramba. A do Nidhogg. É essa daqui, ó. Que tem a serpente ali também, ó. É bonita, cara. É bonita pra caramba. Mas é aquela coisa. Poderia vir um essa semana, ou outro semana que vem. Ahn, deixa eu pôr aqui, mano, no... Na loja. Companheiros. Ó, cavalo de guerra, mano. Ele é... Ah, ele é do... Harchoeiro. Ixi, mano, tá preto, ó lá. Eita, mano, a loja bugou. Caraca, velho. Nossa, a loja bugou, velho. Ah lá. Cadê? Mano, Valhalla tá um caso sério, brother. Ah lá, mano. Eu tô vendo aqui a silhueta do bicho, ó. Mas tá tudo preto, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Caraca, velho. Nossa, mano. Tá bugado. Testem aí o de vocês. Vê se tá bugado também, pessoal. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu consigo mostrar ele daqui. Eu acho que eu tenho esses animais. Essas skins, né? Posso ver seus produtos? Ó, tenho. O do cavalo de guerra eu acho que eu não tenho. Vou ficar devendo ele pra vocês aí, mano. O cavalo de guerra eu não tenho. Não é do faraó, tal. Não tenho, mano. Do cavalo de guerra eu não tenho. O da... Mas a ave eu tenho, caras, ó. É essa ave aqui, ó. Opa. Tá vendo aqui? É essa que tá disponível lá, caras. Já o cavalo eu não vou... Não vou conseguir mostrar pra vocês, mano. Caras, é isso aí. Né? Eu... De verdade, eu não ia fazer o vídeo, galera. Não ia mesmo, saca? Mas como... Cara, eu nunca deixei uma semana, né? De propósito, sem fazer, mano. Por que não colocar, né, pessoal? Então, tá aí. Vocês viram, né? Quais são os itens da semana. E, se possível, eu gostaria que vocês comentassem também a opinião de vocês, tá? Por gentileza, pessoal. Se vocês não deixaram o like lá no início e gostam do... Prestigiam, né? O trabalho que a gente faz aqui. Por favor, agora no final mesmo. Se você não deixou no início, deixa agora, tá? E se não for inscrito do canal, eu quero muito ter você aqui comigo, meu. Até o final do ano, quem sabe, né? A gente consegue essa marca incrível dos 100 mil inscritos. E depende muito da sua ajuda, né? Então, vamos lá. Seja gentil com o Lil. Dá essa força. Eu agradeço de todo o meu coração. Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E no Instagram. Tá rolando sorteio e chave de Season Pass lá, mano. Ontem saiu de... Pra Xbox. E hoje, mais tarde, logo no início da noite, aí vai rolar lá também. Pra PlayStation. Então, corre lá. Já siga o Lil. Os links estão na descrição, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!